Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senadores, senhor presidente, vou falar sobre a campanha da fraternidade, sobre a sessão de homenagem ontem, mas antes, por ém, eu queria dar aqui algumas informações, passar algumas informações sobre as enchentes do Rio Madeira. Graças ao bom Deus, as cheias começaram a baixar, o rio começou a baixar, já estamos com aproximadamente um metro, já a menos do que estava, o Rio Madeira chegou a 19 metros e 74 centímetros, agora está com 18 e 75, faltando apenas um centímetro para chegar a um metro e a previsão é de que baixe em torno de 20 centímetros por dia daqui para frente, praticamente mais de um metro por semana. Então, os sinais são claros de que as chuvas já estão parando na Cordilheira dos Andes, na Amazônia Boliviana, na Amazônia peruana e na Amazônia brasileira também, e a tendência é dentro de, no máximo, no máximo uns 40 dias, de 40 a 60 dias já voltar ao nível normal do Rio. Agora vem a preocupação, até agora, socorro, assistência foi satisfatória através da Defesa Civil Nacional, da Defesa Civil do Estado de Rondônia, das prefeituras, todo o apoio do governo federal, Ministério da Integração, Defesa, Saúde, mas a preocupação agora é com o pós-enchente, o que fazer? Tivemos já uma reunião no domingo em Porto Velho, domingo passado em Porto Velho, com o secretário da Saúde, com o secretário nacional do Ministério da Saúde, para já começar a prevenir as doenças que poderão vir através do pós-enchente. Alguns serviços de limpeza terão que ser feitos, reconstrução de muitas coisas. Eu tenho falado aqui, senhor presidente, que vai ser necessário uma medida provisória, a exemplo do que foi feito para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro, Pernambuco e outros estados do país, que tiveram uma medida provisória, baixada pela Presidente da República, para fazer frente a todos os estragos que as chuvas e que as enchentes causaram. Santa Catarina, se não me falo a memória, foi mais de um bilhão e setecentos milhões de reais, porque lá realmente a enchente foi muito forte. Mas a Rondônia também foi muito forte. Nós tivemos três cidades arrasadas, Porto Velho, Guajaramirim, Nova Mamoré e outras cidades do interior do Estado. O Estado decretou o estado de calamidade pública, era emergência, virou calamidade, os municípios também. O fato é que o estrago pode passar de um bilhão de reais. E o Estado agora começa a planejar, levantar, planejar tudo isso para poder apresentar ao governo federal. E outra notícia importante é que a estrada que nós lutamos tanto em 19 anos, mais ou menos, senhor presidente, igual a quantidade de tempo que faz que não se cria uma cidade no Brasil, um município. Nós aprovamos hoje mais um projeto na CCJ, depois de tantos aprovamos mais um para criar mais algumas cidades no nosso país. E Rondônia tem lá mais umas quatro, cinco cidades para ser criada. Eu acho que é justo que um distrito possa virar um dia a ter a sua independência, ter a sua vida político, administrativa separada das sedes dos municípios para poder crescer, se desenvolver. Eu fui fruto, fui vereador de um ex-distrito, fui prefeito de um ex-distrito, fui governador de um ex-território. Tudo passou pela vossa excelência da mesma forma. Como é que nós vamos ser contra agora, depois de 18 anos de criar mais algumas cidades, alguns municípios no Brasil? Um país desse tamanho, falava hoje que a Alemanha tem 19 mil municípios, Estados Unidos tem 15 mil municípios, o Brasil que é bem maior só tem 5.500 e poucos municípios. Mas eu volto a falar sobre a estrada que foi autorizada depois de 19 anos, a Justiça Federal, primeira região, TRF, primeira região, deu essa semana, ganho de causa para o Estado, abrir um trecho de 11 quilômetros de estrada numa reserva estadual também. Não corta a reserva indígena, não corta o Parque Nacional, apenas uma reserva extrativista estadual, Jaci-Paraná, próximo de Nova Mamoré. Então, esses 11 quilômetros já estão sendo abertos, falta apenas construir três pontes e a deputada Marinha conseguiu 800 mil para construir essas três pontes de madeira ainda, para depois, mais na frente fazer pontes de concreto, se for transformado numa estrada-parque. Esse é o compromisso do Governo do Estado, transformar essa estrada numa estrada-parque para poder tirar do isolamento Guajaramirim e Nova Mamoré. Então, foi por unanimidade que a Câmara do Tribunal Regional Federal, primeira região em Brasília, concedeu, quebrando, derrubando, um aliminar para a construção desta estrada que, mais uma vez repito, tira do isolamento duas cidades importantes de Rondônia, que é Guajaramirim e Nova Mamoré. Entro agora, Sr. Presidente, no meu pronunciamento, que era para ter sido feito ontem, mas devido ao excesso de trabalho nas comissões, eu não consegui participar aqui da sessão de lançamento da campanha da fraternidade da Igreja Católica. Então, ontem, o plenário desta Casa fez uma justa e merecida homenagem à campanha da fraternidade de 2014, lançada pela Igreja Católica no dia 5 de março. Neste ano, o tema central desta que é considerada uma das mais importantes e tradicionais iniciativas da Igreja no Brasil é Fraternidade e Tráfico Humano. Fraternidade e Tráfico Humano. O lema escolhido para a campanha encerra uma lição definitiva. É para a liberdade que Cristo nos libertou, extraída da epístola de São Paulo, apóstolo aos Galatas. Muitos estudiosos, Sr. Presidente, inclusive consideram esta epístola a carta magna da Igreja Católica, ao apresentar as distinções estruturais com relação ao judaísmo. Ela nos mostra que, embora os cristãos gozassem, então, de uma nova liberdade não estavam autorizados a pecar. Na verdade, eles tinham a responsabilidade pessoal e coletiva de viver segundo o Espírito de Deus. Em um mundo em total interconexão, em que o espaço público desfruta de dimensões inimagináveis e em constante expansão, muitos de nossos semelhantes ainda estão submetidos a terríveis injustiças e incongruências. Daí a relevância de trazer à consideração e ao debate público a questão do tráfico humano. Uma das formas mais execráveis de servidão, que arranca e priva homens, mulheres e crianças, de um viver autêntico, livre e autônomo. O tráfico humano remanesce como uma tenebrosa ameaça aos mais diversos pontos de nosso planeta. São várias, todas detestáveis e condenáveis, as manifestações do tráfico humano registradas cotidianamente, a despeito do inexorável processo civilizacional. Exploração sexual, trabalho escravo, instrumentalização para o crime, servidão doméstica, adoção irregular e extração de órgãos continuem-se nas expressões mais corriqueiras de uma prática que envergonha a consciência humana e a própria humanidade. Quando voltamos nosso olhar para números compilados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, acerca do tráfico humano, percebemos quão grave é a matéria. Em meados da década passada, tinha-se a estimativa de que o mercado de tráfico ilícito de pessoas atingia a cifra de 32 bilhões de dólares, dado da Organização Internacional do Trabalho, em 2005. A questão afeta praticamente todos os países do mundo, seja na condição de origem, trânsito ou destino das vítimas. Em 137 países observados, pelo menos 127 encontravam-se em uma dessas três situações. A exploração sexual responde pela parte mais substantiva do tráfico humano na atualidade. Não por acaso, cerca de dois terços das vítimas de tráfico são mulheres, enquanto a quase totalidade dos traficantes são do sexo masculino. Então, aqui demonstra que as vítimas, a grande maioria das vítimas, são as mulheres. Relatório elaborado pela Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, em 2012, revela que o governo brasileiro não está em total conformidade com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico de pessoas. O mesmo documento admite, no entanto, que há esforços oficiais significativos nesse sentido, mas precisamos nos esforçar mais. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, A campanha da Fraternidade de 2014 mostra-se também como uma positiva e vigorosa ação no sentido de alertar e sensibilizar a sociedade brasileira para um problema que precisamos enfrentar com determinação e sem desculpas. Fraternidade e tráfico humano. Na construção de outurna de uma sociedade mais fraterna, na qual cada um de nós veja no próximo um semelhante que merece integral respeito. Estaremos condenando a extinção uma chaga que ainda compromete e degrada a própria condição humana. Nossos cumprimentos à Igreja Católica, tão magnificamente representada na atualidade pelo Papa Francisco, que é nosso, é daqui da nossa região, da América do Sul, à CNBB, aos católicos de todo o país e aos cidadãos que se importam com o próximo. A campanha da Fraternidade de 2014 é um ponto de encontro, reflexão e ação para todos os homens e mulheres de boa vontade. Encerro, Sr. Presidente, o meu pronunciamento desejando uma Feliz Páscoa às famílias brasileiras, em especial às famílias do meu querido Estado de Rondônia, que essa Páscoa sirva de reflexão para isso que nós acabamos de falar, para a campanha da Fraternidade sobre o tráfico de pessoas. Então, parabéns à Igreja Católica, Feliz Páscoa a todos. Muito obrigado.